Olá pessoal, sou o Thiago Pettini, DrApple.com.br Dica rápida, para você pegar o seu iPhone, acesse o site apple.com.br apple-events.br E aí é a hora que você acessar pelo iPhone, toca na maçã da foto colorida e pronto, ele vai abrir a sua câmera, escanear uma superfície, seja sua mesa, seu chão, alguma superfície, e vai colocar a maçã da Apple abrindo e fechando, levantando e descendo, como se fosse o display de um MacBook. Então provavelmente teremos os novos MacBooks com Apple Silicon. E pelo brilho que a gente percebe dessa tampa levantada, se trata do macOS Big Sur, que com certeza vai ser disponibilizado para a gente. Então teremos novidades no evento da Apple terça-feira que vem, conto com vocês na nossa live, às oito e meia da noite na próxima terça-feira.